Top 10 melhores DRIBLADORES da história do futebol Em décimo está Johan Cruyff Tão deslumbrante foi Cruyff no campo que muitos o consideraram como sucessor natural de Pelé, e ele certamente não fez qualquer injustiça às elevadas expectativas que as pessoas tinham dele, embora foi o centro dianteiro por ofício, a nova linha de futebol de Holland demandou mais de cada jogador e ele entregou em todas as frentes. Em nono está Roberto Baglio. A carreira de Roberto Baglio pode ter sido cruelmente definida pela fração de um segundo que seu talento abandona, a imagem do, rabo de cavalo divino, permanece ao redor do ponto de pênalti com sua cabeça abaixada. Enquanto o Brasil celebrava seu primeiro triunfo da Copa do Mundo, isso tem mais do que dois décadas, mas são um dos momentos mais bem lembrados, como um futebolista, venceu dois isco-dete, um EFA Cup, um Ballon d'Ori e um Prêmio Old Player of the Year, ele marcou 204 gols em 452 jogos da Série A e 27 em 56 internacionais. Em oitavo está Pelé. Indiscutivelmente, o maior jogador que o mundo já viu e mesmo assim uma de suas habilidades sempre foi criminosamente subestimada. O nome do Pelé é sempre associado com gols, e a figura de um procreador de gol imaculado é o que o trouxe nas visões das pessoas. Em sétimo está Zinedine Zidane. Se houve alguém que chegou o mais próximo de alcançar a altura do Pelé e Maradona, foi Zinedine Zidane. Zizou, foi a personificação do brilho e tranquilidade no campo de futebol. Ao contrário de muitos outros, Zidane não tinha o ritmo explosivo, mas seus toques sutis e giros no centro de toque emprestaram o controle aos procedimentos que suas equipes precisavam para ter sucesso. Em sexto está Ronaldinho. Ronaldinho deu início à cena com uma série de espetáculos para a seleção brasileira, os ajudando com a Copa do Mundo de 2002. Depois disso, o gênio brasileiro se juntaria ao Barcelona e o resto, como dizem, é a história, um dos maiores meias atacantes que o mundo já viu. Em quinto está Ariel Ortega. Ariel Ortega, ao contrário de muitos outros na seleção, não era um pacote completo. Mas quando se trata de controlar a bola, houve poucos que foram melhores do que este homem. O enigmático, muitas vezes, temperamental, o feitor de jogada com apelido de El Burrito, tinha o mundo aos seus pés, mas nunca poderia realmente fugir. Em quarto está Lionel Messi. Como o futebol moderno contribui para produzir ainda mais e mais paroxismo tático para anular as ameaças, haveria sempre alguém em cada geração para fazer todos aqueles planos parecerem como tolices. Em terceiro está Ronaldo. Nazário de Lima ou como as pessoas o conhecem, Ronaldo, como o Pelé, é muito bem celebrado pelas finais suntuosas. Mas o brasileiro foi um tipo raro, ele combinou o poder de um típico centro dianteiro. A delicadeza de um jogador e as habilidades de drible de gênio, exceto pela medalha da Champions League, Ronaldo venceu tudo o que havia a ser vencido pelo jogador moderno na Europa. Em segundo está Diego Maradona. Diego Maradona não foi destaque em talento de geração, ele foi destaque em talento de século, o vencedor conjunto para jogador da FIFA do século, o argentino foi o driblador da maior qualidade e um jogador próximo ao completo, seu baixo centro de gravidade permitiu a ele usar a mais audaciosa das voltas, enquanto seu controle sublime da bola o deixou fazer coisas que outros não poderiam sonhar em fazer. Ele está entre os melhores jogadores de todos os tempos. Em primeiro está Garrincha. Garrincha, a lenda do futebol brasileiro foi apelidado de, rei do drible, e apropriadamente, a lenda brasileira tinha uma conexão com a bola que muitos não acreditarão a menos que vejam as cenas reais de suas capacidades sublimes em jogo. Se gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho